Amarro Pau da Jangada Amarro Pau da Jangada Pescado pros que não tem nada Eu fui buscar Esperança pros meus camaradas Amarro Pau da Jangada Que vem maré Amarro Pau da Jangada Dentro do mar Dá nó no nó da madeira Nó cego pra não desatar Embira se pode arruera Pra velejar Amarro Pau da Jangada Relampio Amarro Pau da Jangada Vai trovejar Valei-me senhora dos ventos São Bento não deixa virar Balançar na dança das águas Pra marejar Eu fui buscar Pescado pros que não tem nada Eu fui buscar Esperança pros meus camaradas Eu fui buscar Pescado pros que não tem nada Amarro Pau da Jangada Amarro Pau da Jangada Que vem maré Amarro Pau da Jangada Dentro do mar Dá nó no nó da madeira Nó cego pra não desatar Embira se pode arruera Pra velejar Amarro Pau da Jangada Relampio Amarro Pau da Jangada Vai trovejar Valei-me senhora dos ventos São Bento não deixa virar Balançar na dança das águas Pra marejar